O STJ faz esforço concentrado para organizar o pagamento de precatórios e alerta cidadãos para o risco de golpes. No Superior Tribunal de Justiça, os processos mais comuns para pagamento dos precatórios são referentes a servidores e ex-servidores públicos. O Tribunal vai pagar 1.531 precatórios. São 199 de 2022 e 326 de 2023, tanto os de natureza alimentar como os comuns. Além disso, o STJ adiantou o pagamento de 1.006 precatórios de natureza alimentar entre os títulos previstos para 2024, segundo as regras do governo federal. Os interessados devem aguardar e acompanhar as informações pelo site oficial do STJ. A estimativa é de que os valores sejam liberados para saque a partir do mês de janeiro. E atenção para não cair em golpes, pois não há necessidade de fazer nenhum pagamento prévio para receber o valor devido, nem de contratar serviços para acelerar ou desembaraçar a liberação do precatório. A mobilização no STJ para o pagamento desses precatórios segue uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal que derrubou restrições impostas ao pagamento de precatórios pelas Emendas Constitucionais 113 e 114, as quais limitaram as quitações desde 2022. Após essa decisão, o governo federal editou a medida provisória com a liberação de mais dinheiro para o pagamento das dívidas da União. Legenda Adriana Zanotto